Não se desculpe! Submite ao seu rei! Para o culto morto... Não faz 10 de jogo com esse aí, Meg! Beleza, Wakaf! O Teklas não está montando exército aqui na Forteza da Florada então... Se aproxima aí... Aqui vai ser que tem uma flecha pra caramba! Agora a gente tem uma flecha mágica! Encontre meu coração! Em sua vida você é uma equipe! Reino de Nehekara! Não é possível! Minha dinastia reina o Supremo! Gente, pra que isso? Serve-me! Se você pegar a espada de quem sabe o que vai acontecer com você, né, Tyrion? Não vai acontecer nada bom! Inclusive, já que você está vindo pra cá... Se você pegar a espada de quem sabe o que vai acontecer com você, né, Tyrion? Não! Se você pegar a espada de quem sabe o que vai acontecer com você, né, Tyrion? Esse daqui é mais fortinho, ó... As galinhas aqui... Vou pegar essas galinhas... Se bem que esses herdes dela... Ela não... É da lustra que não faria muito sentido! Ficaria feio! Enche de guia de Nehekara também, velho! É o que temos! Mais um gatinho preto aqui também... Já ajuda bastante! E talvez mais um gato normal! Calma, o próximo turno ela volta... Se eu pegar a espada de quem sabe o que vai acontecer com ela... Sucesso total é absoluto! Ridiculous! Mortal Fool! Fado que eu ia recuperar todos os agimentos nomados que eu bati em você! Strike on my command! Strike on my command! Akashi... Toca! Ai? Para calma! De um determinado aspecto... Me上da tudo! Veja tudo! Sentadora, Nath presidente! Glória! Sentadora. Nada de graça Então... Apareceu ela ali em cima Você alcançarei aqui, Moira? Em um turno? Tenho minhas dúvidas Tenho bastante catapulto pra derrotar esses Zersen aqui, acho que consigo Conseguir liberar os seis chinelas aqui? Ótimo, vamos ver Então você vai acostumar lá, sei lá, o rosto dele, a armadura, a arma que ele usa O deus que ele é devoto Quase jogar um RPG mesmo, pelo menos na parte de criação do seu senhor de exército Aí o resto, fõe o que você quiser Árvore de habilidade, enfim, é importante a aparência E aí Deixa eu destruir essas tuas aqui, porque aí eu posso colocar minha... E aí Deixa eu destruir essa tuas aqui E aí Mais ou menos Também isso é meio Vezer, né, catapulto E aí Uh... E aí 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 Vamos evitar que eles vão ativar mais uma dessas Tinha que destruir já Vamos tirar aqueles cristais negros ali que estão segurando a torre Se ele ameaçar quebrar o portão eles devem desistir de ficar na torre Sebaldra a majesty Sebaldra a majesty Sebaldra a majesty Apoio Sebaldra a majesty Mais chato. Pare de ativar a torre, lanza pavorosa. Apareceu evapora. Sem perdão. Alguma coisa morreu, acho que foi um arqueiro meu. Vai portãozinho, vai portãozinho. Vá portãozinho! Você tem que usar bem a tripulação, é dinheiro para reparar os bagulhos, direcionar a energia para dar mais potência, escudo, motores, etc. O lugar da comunicação para chamar ajuda, pegar vários aulas do scorecard, basicamente é bem o joguinho que estou fazendo antes. Mas agora eu esqueci o nome dele. Eu acho que ele matou dois arqueiros meus. Caralho! Isso é bem. Oh! É importante pegar a cidade. Veio que ele mandou o convidude das trevas no nada. Passa right aqui que está vendo mochilas pavorosas. Senão vamos ficar preso aqui. Estrela. 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 O que é isso? O que é isso? É muito doido que é uma caveira fantasma que explode e vira areia... O que é isso? 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 Beleza... O que é isso? 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 Muito bom, muito bom Nunca duvidei Ah, não apareceu o sentinelo do bosque morto? Enfim Vamos seguindo na medida possível Lâmina gigante Uma espada imensa que surpreendentemente ainda é versátil em batalha Capaz de partir no adversário ao meio com um golpe Porto da arma mais 15% Bônus contra infantil é mais 10 Saco de poeira de alma Cara, é tipo o saco de pirilimpim do Peter Pan Juntado de um vaso de alma Mas esse saco de poeira está cheio de energia do reino das almas E quando ele é aberto para o ar instantaneamente aumenta a força dos guerreiros de Nerekkara Mais 8% de reposição para o exército Resistência global mais 15% E habilidade poeira de almas que dá liderança e cura para os aliados aí Eu acho... Ah, eu não vou alcançar nem se eu quiser agora, né? A terra dos mortos Ia dar uma camperada para ajudar ali, mas não vai rolar Esse amor ia alcançar aquele exército ali Azedul Eu procuro a solução A solução A solução Eu não aguento didática products Amミ A solução Para toda a wow A solução A solução Aqui ainda não pegou o 4 de crescimento que eu preciso Oi da Luz Negra pode ir para o level 4 Carruagem Parruax level 4 Level 3 Voltou a Rainha Rachute Acabei de andar É só no próximo Serve-me Serve-me Todos os senhores de dinastia, pelo menos os itens acho que eles já tem A gente só pegou esse daqui até agora porque esse aqui é o último que eu peguei Vai ter coisas interessantes aqui Ai ai por favor que a moeda não alcance aquela cidade ali Eu tenho que recuperar um monte de trabalho Tem mais 3 cidades, só essas 3 na minha frente aqui né Por favor Malos, vamos tentar não se atacar velho Daqui a pouco eu estou dando a volta ao mundo, eu não queria nem estar aqui velho Eu não queria nem estar aqui velho Bom eu falei para ser bem emboscada, mas ainda assim está dando derrota corajosa Então tem que estar lá né velho Acho que eu tenho bastante gente suficiente para pisar os guerreiros da sombra deles Tá, como estamos aqui Bom tudo isso aqui no meio é guerreiro das sombras Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Escorpiões vão ajudar a pegar os guerreiros das sombras Os xabites também Perseguidor sepulcral vai ficar aqui para atirar nesse maluco Meus bisourinhos Vamos pegar a lança certa e asgarra a águia Para que vocês avoam Tá, e vocês guarda-tomba Eu tentava mandar vocês para brigar aqui com a guarda fênix que eles tem na linha de frente né Mas, vamos ver A caudeira da necrópole normal fica aqui atrás Os xabites grandes Vamos esperar para ver onde que o xabite vai pousar Eu não estou no mestre de guerra nesse daqui ainda então Muito calma nessa hora Vem para cá, vem para cá Atira aqui Escorpião vem para cá também e você também vem para cá Deixa eu pegar as guerras da sombra logo e a gente morre Esse é o cenário basicamente Que todos eles atirem em movimento Que todos eles atirem em movimento Com licença Obrigado por você hein Alastair Agora você nem está com o Leão da Crassi no exército direito. Pode ir para cá. Sim. Destruir! Você não está com o Leão da Crassi. O que é o Leão da Crassi? Reforços da superfície! O Leão da Crassi! O Leão da Crassi! O Leão da Crassi! Re-marche! 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 Tá um pouco difícil Caralho, o Alastra nem vida perdeu A esperança é ganhar machucando o exército dele Porque matando ele Oxi, a frente explode Caralho em mim E Nelly, boa noite, tudo bem? Você vai morrer, o escorpião pode voltar pra cá Eu estou revocado Deberia provocar o Shabit, então toma um Shabit aí Quando eu tenho as armas de level 3 eu posso ficar revocando o Shabit Qual o problema, Alastra? Se perdeu na floresta? Toma mais um Shabit pra você Beleza, dá até uma guarda fênix viva Alastra Come agora Aosha, Pizzanmi Aosha 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 Alastra Caralho Aosha Alastra Segura Aguilha de salvo Arqueiro Segura as pontas aí Ah la Nunca duvidei o deserto de monstros aqui, hein! Nunca duvidei o deserto de monstros aqui hein! Absurdem Aosha O rei! Minha vida será feita! Para todos! O rei O rei O rei O rei a o rei o rei a o rei a o o Esse caraveiro tem a fome, eu não tinha visto Mesmo assim morre que nem água Esse caraveiro não é um bicho muito resistente né, esses pequenininhos Aí dura nada mesmo Seu vento! A fome! Você vai morrer derretendo Morrer o cavaleiro! Morrer o cavaleiro da necrópole Eu tenho que ter perdido os cavaleiros da necrópole Ajuda-me! 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 Você poderia morrer! Ajuda-me! Ajuda-me! O Glória! Vou ver uma bandeira da Lassar Aparentemente Não? Então tá bom Pegar a posição Falar que ele estava em marcha O que você deseja de viver? Ajuda-me! 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 Você matou o rei gelado do Crepe Red para pegar o gelo que tinha logo antes do bode Eu falei isso, depois que eu matei ele Ai, velho Ai, velho Eu odeio o fluxo do T-20, cara Que bagulho ridículo, cara Meu Deus, cara Nossa, você vai me foder tanto, velho Enfim, velho Capa dos Seis Reis Essa bandeira dos Seis Reis que se curvaram diante do Rei Laminash Em Kembre e juraram Foi Ah, tá Bandeira dos Seis Reis que se ajoelharam Diante do Rei Laminash Foi transformada numa capa majestosa Que mantém sua glória Com o poder significativo De Recarra estar unida Controle mais 2 em todas as províncias Taxa de pesquisa mais 10% Corrupção menos 7 Custo de jeito menos 20% A parte legal agora é que eu não posso recrutar nada pelo global Obrigado, mundo Caralho Que facçãozinha do inferno Minha Dinastia reina o Supremo Minha Dinastia reina o Supremo Minha Dinastia reina o Supremo Eu vou progredir Posso me apresurar você Adolescente reina o Supremo Minha Dinastia reina o Supremo Atende seu rei! Poder em Unlife! Petrar assiste! Um bônus contra o Kgrandes Definitivamente vou precisar desse bônus contra o Kgrandes Viajante, graças a dinheiro Humm Vamos com a enfrentaria...Eternals Precisa estar lvl 3, o reino das almas Que bons contos fantasias que já tem Então vamos pegar esse de Dos Eternals aqui mesmo Vai sair cara a parada Nem pra bufar todos na real Tem que subir de level Rei Laminash Pode colocar esse daqui Uma nuvem de necrotetos Se cerca em volta da cidade Para observar O rei necroteto Através do seu Esculpimento de hieroglifos Capacidade de heróis Necroteto mais 2 taxas de reposição de baixa Mais 20% para construtos no exército Vou aumentar A capacidade que você tem de Eu posso aumentar todos na real Muito bom né Estatuetas de sentinelas As faces dos deuses encarvadas Em monumentos Imponentes Para o prestígio de Nerekara Então vai aumentar mais uma capacidade O Shabit e o Shabit de arco Mais 8% de força da arma para o Shabit e o Shabit de arco E mais 8% de força da arma para Para de projétil Vamos pegar Vamos pegar também aqui O buff para os cavaleiros da necrópole Os guardiões da gargantua O segredo do deserto São revelados Os segredos do deserto se revelam A si mesmos Para os invasores do deserto Aumentar a capacidade de mais 1 para Perseguidores Cavaleiro da necrópole Cavaleiro da necrópole De alambarda E velocidade mais 10% Para os cavaleiros E... É só cavaleiro Show Embora o cavaleiro não seja construto né Sempre tem esse bônus aí Então Já que a gente não conseguiu pegar o que eu queria agora Pega umas carruagens mesmo Sei lá Felizmente o Alastar estava em marcha Porque senão eu não ia conseguir pegar ele destruindo Você... Se a gente quiser aproveitar aqui Para bater no Tyrion Ahn... A gente não tem muito tempo É que eu acho que esses gatinhos aqui não vai dar muito bom velho Muitos deles pelo menos Tem uma coisa que eu posso equipar que vai me ajudar aqui a enfrentar a Moira Realmente precisaria... Vou até salvar porque a última vez que eu passei isso em uma campanha Em todos os itens acabou crashando né Eu não quero que crache Esse crachar também né Eu não quero ter que fazer tudo o que eu fiz agora de novo Encontre meu Haren Tá... Item de auxiliar Não sobrou nenhum Livre Armadura A gente precisa de uma armadura boa Não derropou nenhum elmo da discord Que ajudaria bastante Ataque despedaçador É interessante Ajuda bastante Contra inimigos de armadura alta No caso um dragão Pega essa armadura aí mesmo Pega essa armadura aí mesmo Ataque pétrio é uma boa Item encantado Pode colocar... Pode ser a poção de cura Tá... Vamos gastar o dinheirinho agora Que é o que me restou fazer A madeira eu não tinha ainda eu acho Vamos liberar mais um Oscar gigante Sucesso A música de Skyrim é por causa dos 80 dragões das ervas da Moira mesmo Aí fodeu velho Mas vamos tentar defender né Matar a Moira... Meio fora de cogitação mas... Vamos ver se eu consigo pelo menos matar todos os dragões dela aí Vamos ver se eu consigo pelo menos matar todos os dragões dela aí Vamos ver se eu consigo pelo menos matar todos os dragões dela aí Eu vou ficar aqui no meio mesmo Tentar beitar os sopros aqui com as unidades machucadas né Mano... 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 Se eu colocar para cá, parece que ela tem 5 dragões. Se você não conseguir tirar muita coisa, de qualquer lado que eu colocar você aqui, para cá você não vai conseguir acertar quase nada. Se eu defender esse aqui, é que eu tenho 4 dores, mas não tenho dinheiro para colocar 4 coisas nelas. Só que eu abriria a mão do meu bonde de liderança e defesa do próprio corpo. Porém acho que seria melhor ficar ali embaixo mesmo, para não ter que utilizar a minha catapulta. Sendo bem sincera. Aí deixa os cais aqui para beitar sopro. O máximo espalhado possível. O máximo espalhado possível. Quem é ela? Aí a torre pode colocar... Essa daqui. Pode ser também que eles tentem ir direto em cima do meu general. Pode ser também que eles tentem ir direto em cima do meu general. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Esqueci alguém aí em cima. Não, não então. Vamos dar ali. Esqueci só uma catapulta aqui. E a rotada do grupo. Abretei um sopro. Abretei um sopro. Esqueci um sopro. Arrede um sopro! Não entendi-o. Ainda tem que rodar as estrelas também. Eu vou lá para você. Eu sou a Sankarabia e a Sankarabia não voou. Eu concordo. Quarta-feira. Fora-feira. Acertebável! E ele vai morrer! E lá vem mais de cagão pelas costas Olha que os bichão passam por cima e ignoram todo mundo e todos E lá vem mais de cagões E está vindo mais 4 de cagões Se pultra e majestia Ousar 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 Você tem um dragão, por favor! Estou vivendo um Kiko! Acertável! O Kiko é agora! Vocês demoraram tudo pra ocupar essa bola, eu vou até assistir vocês ai Esse cara está vivo ai também, não sei como E nós vamos ao ultimo Conduid, 7 dragões, Conduid das 3, apoio nem pelos obrigados Os Gui mataram uns 3 dragões deles Obrigado Kairos, sem você era desprezível Eu não sei Passara do inferno Passara do inferno Passara do inferno Agora Moira chegou E ai? Adeus todo mundo Eu não sei Eu não sei Se você conseguirá um segundo �os Que porém É o primeiro Então Outras Parada Talvez O que porém Que porém Que porém Que porém Que porém Mesmo Ah, vai tomar no cu, cara Eu não aguento mais, velho Eu não quero ir pra esse lado, cara Para de me puxar, velho Que inferno, eu não posso aparecer na tela da facção, cara Não posso, é impossível Meu Deus, eu vou estar lá em Katai daqui a pouco Sem comentários O que eu perdi, eu perdi um monte de vaso pra nada O Tepe foi ferido Vamos devolver o carinha agora, né Moira? Desgraçada E aí que eu vou perder gente, eu quero te matar Os druki não jogam bem Tá, vamos colocar aqui, buff de guarda-tumba Você danificar a construção Eu tenho retornado Três turnos pra voltar, galera de Hakashi aí O Agri, eu não posso deixar ele ficar recrutando, é claro, né Agora eu tenho que aguentar os versos do Malos enquanto eu estou caçando o Agri Destrua o rei Os discípulos estão prontos Se eu botar em marcha, eu ando menos Nunca vi isso Desgraçada Tá, foi o seguinte, pra acreditar que eu já estou pela região aqui mesmo Tá, o carinha vai voltar em quatro turnos só Vamos pegar aqui o elefante de guerra Infelizmente só posso ter um dele Um hiero titã Dois desse Quatro desse Quatro desse daqui Você aqui vai atacar a fortaleza da Alvorada É sua, vassalva, fica à vontade Faça bom uso Mestre das areias Movediças Dançantes As forças do rei O Akaf sempre estão em movimento No campo de batalha O mestre da velocidade Da furtividade tem pouco tempo Para táticas tradicionais de infantaria E com a infantaria sendo usada Magitoriamente para destruir Formações desmoralizadas Ah, ele usa as infantarias para Esmagar as formações desmoralizadas Esmagadas por carruagens e cavalaria Armadura mais nove Ataco corpo a corpo mais seis E resistência física mais nove por cento Para os cavaleiros aí E carruagens Os reis da tumba Elefante, esqueleto Mas é elefante Agora A gente não vai querer paz comigo Enquanto eu não for lá no vórtice Que vida Que vida Que eu estou tendo agora Só alegria Não Preparar a crypt Lá debaixo de um archmage O que está falando Que você não alcança Esse turno aqui em cima Agora se eu acredito Nessa informação ou não É outra questão Tudo que eu poderia recrutar de bom Vai demorar uma vida Para puxar desse exército Ai, ai, ai Na coluna só tem carruagem É, eu vou ter que Carruagem style, né Exército é full monstro, mas Eu queria achar outro lugar que conseguisse melhorar os elefantes Que é level 5 Mas eu só vou ter mesmo Na cidade antiga de Kintex Aqui nem tem negócio de cavalaria Então eu vou ter que só com um elefante mesmo E é o que eu tenho Exército é full monstro 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 Tava aqui de boa, vivendo minha vida, seguindo meu caminho, querendo ir pra nerrecar apenas, falei desde o começo. Mas a máquina, ela fica me puxando por lugares que eu não quero ir, velho. Aí eu não consigo parar pra pegar livro, porque eu tô ocupado batendo do caos lá em cima. E cada facção do caos que eu bato, vem outra depois, quando eu tô quase acabando de brigar. As facções da Ordem me odeiam, porque eu tô batendo do caos, não faz muito sentido, mas tá acontecendo. É uma coisa de louco, velho. É a mesma coisa no multiplayer, velho. Zero manutenção. Mano, por que você me odeia, cara? Eu tô brigando com todos os caras do caos lá em cima. Meu Deus. Nunca nem vi bordelo na minha tela. Do nada, meu vassalo pegou uma cidade ali e deixou ele. Porta Boca, ele me deu visão de Cameron, etc. Pelo amor dos deuses. Eu peço desculpas, eu me ajoelho, mas me ajuda, cara. Eu preciso muito de um aliado, velho. Eu queria vassalo, se eu pudesse, mas eu não posso. Vem aqui me redimir, vem aqui me redimir. Vem aqui, Nefarras. As longas isso serve LeBarras, eu vou ouvir sua pergunta. Pera, a missão cancelou Nossa, a missão cancelou, eu não posso Quem que pegou Quatar, o Cetra? Porra, velho Eu queria ver esse cara aqui Aí complica a minha vida, né Deixa eu cancelar a missão Porque eu não vou atacar o Cetra, velho Eu não tô louco pra isso Pra pegar um herói é troco de Brigar com o Cetra Agora como eu pegaria Com o Atar dele, já que não tem modo de comprar cidade Seria praticamente Impossível, na real Pensando se vale a pena reloadar Ele não vai me vender essa cidade nem ferrando, velho É, paciência, foda-se E... Cancelou o seguinte por quê? Por causa de Numas? Pô, eu perdi duas, velho Pera, que tá tão perto de eu confederar ele, velho Eu não queria confederar o Cetra, velho Tá, eu não vou fazer... Aliança com ele Só parte da agressão mesmo Ah, passei de novo Tá, eu não vou fazer o Cetra, velho Eu vou ficar só triste se os caras demorarem tudo isso pra sair o mod Nagashi E pouco tempo depois lança o Nagashi de fato no jogo Mas eu acho que a empresa não vai querer lançar o Nagashi como jogável Tão cedo Já que tem tanta coisa antes disso Do jeito que as DLCs estão espaçadas, eu sei lá como é que vai ser Vai demorar muito tempo pra vir Ah, vai dormir, vai, Albrecht Pouca ideia que você... Seria muito louco se o Marcos ou o Alfre aceitassem o meu vassalo, né? Aí eu ia ter zero preocupações Na parte da luz, tigalei Tá, então eu não posso fazer aliança com o Cetra Só fazer amizadezinhas aqui Vassalo também não vou querer fazer, óbvio que ele é meu rei Eu adoraria atacar essa cidade aí, mas eu tô sem condições, amiguinha Vou ter que voltar aqui e me repor Em um turno já tô zero bala Olá, capca Quer praço, Skyros? Quer nada Zona neutra que eu não vou reparar nada de exército Bom, seu exército está pronto Então Hora de botar o Teclas Para dormir Quais são as melhorias do Hierro Titão? Acho que não cheguei a ver isso até isso Ataque mágico Resistência global e armadura E resistência projéteis 30% Com certeza resistência projéteis Aqui Explosivos mágicos Minha dinastia reina suprema Por que resolução tomática me odeia? Minha dinastia reina Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, o Molde dos Anjos do Carlos não saiu até agora de novo Acho que eles nem vão lançar, já sabendo que provavelmente é a próxima DLC A CIDADE NO BRASIL O reino de Mehecara Submite ao seu reino A CIDADE NO BRASIL Isso vai falhar Não A CIDADE NO BRASIL 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 A PEJA A PASIL SUMA A PEJA LMCH Do SOBOR 2 1 2 100% não afim de trabalhar O que é isso? O rei concorda! Estou em cima! Vai minha guarda-tomba Derrubou logo esse altar ai O rei concorda! O rei concorda! O rei concorda! A cura geral, o rei concorda ainda Não vai, mas vai britão! Uma punta só Maldito conduinte das trevas Que não acaba nunca E 15 turnos só viu! Eu não tenho nada de você. Eu não tenho nada de você! Muito bem. O importante é se manter tratado, é uma coisa que eu não estou fazendo, parece que ele vai explodir em duas unidades minhas, vou tirar você daqui porque eu tenho certeza que vai acontecer isso. O que foi me derrubar? O que foi me derrubar? O que foi me derrubar? Eu vou te derrubar. Muito bem. Chega! Chega! Lichbeast! Ach, manal! Arxvulte! 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 Os quebra-jaula! Orxvulte! Eu não tenho muitos aliados aqui em cima, cara. Sinceramente... Chega aí. Afinal, não é esse Hakashi que pegou a espada de um Orc? Ah, não. Esse que ele pegou de um Ogro. É outro Rei Dator que pegou de um Orc. Não lembro qual que é agora. Pena que ainda não tem o Sportax, né? Ahn... Depois eu passo pra ele, por favor. Depois eu passo pra ele, se precisar... Chega aí. Acho que é melhor ficar na Arxvulte, pelo menos eu recupero aqui, né? Ahn, não vai dar pra ficar não, esquece. Tirando ali Arxvulte da onde eu posso aqui, velho. Ainda vai ter que ficar um turno recuperando. Ainda vai ter que ficar um turno recuperando. Aqui tem minhas dúvidas que vai dar certo essa bagaça. Que ele tá vindo com um monte de Elite e a gente não tem tanta coisa boa assim, não. Mas emboscada... Tudo é possível. Ah, ele tá com o Vortex inteiro, né, velho? Ele tá com o Woody, né? Ainda é o melhor dos problemas dele. Ele tá sem inimigo, então... Veio atrás de mim e encheu o saco. Tenho certeza que o Nocthyrus tá vivo ainda, velho. Tudo bem. Viva-nos! Certo! Ria! Aí você vai, Fanta! Fiquei isso! O Priest King Quem subiu de level? É isso 3 horas e meia praticamente E tu vencei nada É foda Mas ta indo É que é muita coisa pra resolver Opa, daqui deu certo em buscada hein Aceito de bom graça essa vitória Cada full-stack a menos que eu não tenha que lutar com tiro é uma alegria Pacto na agressão Você está em guerra com o Marco Se fizer pacto na agressão com você, ele vai me odiar Então, não Se fizer pacto na agressão Se fizer pacto na agressão Se fizer pacto na agressão Submite ao seu reino Se fizer pacto na agressão 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 Segundamente Principalmente Okay ei Eu... Atwa Minha dinastia reina Ou seja, voltou o cara da dinastia? Dois turnos Hummm Eu tenho que pegar a cara de denre cara Mesmo que eu que tenha Boa noite Estátua do Besourinho Ainda não Deu certo Tyrion Sua espada de... Nossa, vai morrer todo mundo, menos os gatos A espada de Keine é minha Tyrion Peraí A espada de Keine é minha Tyrion Peraí Plow Peraí Peraí Hehehe Deu certo também, Teclas Eu não era o Teclas aqui Era outro exército Tinha isso do Teclas, né? Eu fiz bosta É, porque agora o Teclas vai me atacar E eu achei que era só isso Vai dar ruim isso aqui, hein? Nossa, velho Eu realmente não achei que o Teclas ia ter dois exércitos aqui Dormir no ponto Eu refaço o exército, não dá nada não Eu vou ganhar esse aqui Foi o exército machucado Tô obrigado pela raid canal Tilt Tô obrigado pelo follow hi Valeria Tô quase com uma banca também, né? Normalmente a hora que eu tô parando Tô obrigado, sejam bem vindos Tô aqui no meio de muitas guerras Afinal o jogo chama Total Guerra, né? Então quem diria que tem guerras nele E talvez eu tenha mais do que eu consigo lidar Porém, estamos aí na luta Que susto, meu coração chegou a bater Ah, que você tá batendo é bom, né? Salvaram você Acabaram de salvar a vida do Reverso O ideal do coração é que ele esteja batendo o Reverso Se ele não tá batendo você tá morto É o mínimo Poxa, demorou tanto pra puxar o Hero Titan Se para de Keane, eu quero É minha É minha Vou até ficar sem a Neclusfinge Agora que vai ficar mais estiloso, né? É bem melhor que as guerras de baixo Que eu ia pegar aqui de qualquer jeito O outro sem defesa já tinha lido O coração negro de Dijáfe É dito que o rei Alcadizar II Sendo particularmente incomodado pelos seus companheiros O reino da tumba Se esconde através de muralhas Ao invés de ficar andando pelo campo Preso a essa relíquia do culto mortuário Que ele possui Desgaste mais 50% de baixos para o exército Desgaste sofrido pelo defensor Mais 50% ao montar cercos Carro Espada de Keane Sedenta Extraordinária espada de Keane Ela é uma arma com força incomparável Pense nas glórias que lhe aguardam Ah, eu estou pensando sim Jogo Eu vou colocar o lago bonitário Os dois não vai dar O que eu posso pegar aqui? Gatinhos Eu não perdi nenhum Só perdi Guarda a tumba Esse eu consigo recuperar aqui na hora Beleza Nossa, já está vindo mais dois full stack É muita falta o que fazer né Dá um lote para vocês capinar aí O Tyrion Na moral, os caras não tem nada para fazer Eu vou fazer o seguinte até Já que Eu tenho esse portal aqui Ah, mas é claro Mas é claro Mas é claro Que você ignorou tudo e todos Não é possível isso Não é possível isso Eu vou pegar o inferno Mas é claro O que? O inferno Essa cidade é minha! Cairos. Eu posso pegar seu advogado. Um rei de Merikara. Sem jeito! Para batalhar para o Criador de Deus! Minha nova cidade! Mas eles são... A Criador de Deus! Pode pegar as regiões... Só vou deixar... Ih, Pedro, o que aconteceu? Dargot! É, ela mesmo! Essa aqui é a senhora customizada de moda! Pode ficar com o Dargot! Caralho, ela tá me fazendo 27 mil, velho! Eu não quero pegar tudo isso não, velho! Senão eu te fali, calma! 27 mil é muita coisa pra cor comercial, velho! Pode ser só uns 5 que eu tô ferido, velho! Gasta em você, velho! Para o Nagaroth! Atenção! Nós somos Moussaes! Quem chamou o Boi, velho! Salve-os! Atenção! Seja você o seu rei, escravo! O rei de Nehekara O rei de Nehekara O rei de Nehekara O rei de Nehekara Tá você aqui Vamos indo para... Para baixo E entume eles E agora que eu posso escrutar aqui Que a gente pode levar para ajudar Eita... Primeiro vem Ork Depois vem Ogro Aí fica difícil Aí fica difícil, primeiro vem a invasão de Ork Depois vem a invasão de Ogro Vou jogar pela rede aí Entertite64 Aqui tem gang de tudo A chance de aparecer Acho que tem 5 variantes Do gank Mas é por aí Mais um turno para o cara voltar aqui Estou numa enrascada aqui Entertite64 Tá ligado Talvez eu tenha sido muito ganancioso Mentira, na verdade eu fui atacado por todo lado E eu fui atacando por todos os lados E agora estou atacando por todos os lados E agora é isso Minha vida está um caos Com duas redes Com duas redes então Eu vou estender um pouquinho a live Senão seria... Desfeito aí com o pessoal que chegou É padrão né Eu estava falando aqui agora Quem diria que no jogo chamava Total Guerra Não tem guerra nele Porque eu peguei todas as guerras Opa Hummm Mas que aumenta ainda de tarefas comerciais Top Mas que vai para level 4 Eu não sei por que o Tyrion não está atacando aqui embaixo Ele quer pegar as cidades mais difíceis Realmente é um mistério para mim Tá, acho que eu já mexi todo mundo né Orcs, quando vocês quiserem Fiquem à vontade É só atacar O que é? É só brincar É só brincar O que é? É só brincar É só brincar Mas você sabe... Todos os tempos Os tempos é uma unidade a mais que eu tô liberando pra recrutar é um número a mais então simplesmente não dá pra passar tô torcendo muito que a invasão que venha seja dos reis da tumba aí eu vou ter aliança com todas e rapaz aí azedou o boi aqui vai lá entro, bom descanso a campanha pra ser boa é uma questão meio difícil agora mas estamos tentando na medida do possível estamos sobrevendo já puxa a senhora lendária aí porra aí a aravena isso tem uma heroína lendária tem que ser uma medusa dessa facção se eu me lembro por ora vamos ficar aqui repondo né porque não vou conseguir brigar com os boi desse jeito não bom que cidade congelada já está level 5 então ela vai ter que passar de coisa pra recrutar cadê o malus era pro malus estar aqui não era um exército dele e outro desse barzatar ah tá na catacumba fede ainda eu nem vou atacar ali porque se eu atacar ali vai dar ruim assim talvez muito talvez eu conseguir defeitar todos os exércitos deles que o Ducatepe aqui principalmente se eu pegasse de uma defesa a questão é matar o Tzarka isso eu não consigo vixi agora tá vindo passarário tá vindo teclas vixi maria tudo que eu conquistei aqui embaixo tá indo pro meu espaço você tá com 20 já também amiguinho preciso de ajuda aqui falou tio tio boa noite bom descanso aí voltou da terceira dinastia né a terceira dinastia eu ia colocar nesse cara aqui em cima eu nem lembro que isso é dinastia bufa ah você é o que tanto faz o Tutep agora daqui quero dar atropelo o que que eu poderia pegar aqui cavaleiro do arqueiro de necara mas se eu for guardar pro exército eu vou fazer lá um monte desses pega mais deixa eu abrir eu vou colocar também naquele deserto de monstros pega dois desse que eu tenho bastante e umas duas dessa umas quatro dessa na verdade depois eu vejo o que eu faço da minha vida Akashi queria muito ajudar lá o Katep porém agora que os bois pegaram aqui fica um pouquinho difícil né as orcs estão indo pra lá então eu não vou nem declarar guerra agora oi vou esperar recuperar o exército aqui mesmo e vou atacar com ele em seguida eu não falo com o exército o Tino não vai fazer paz comigo nunca vai ser só uma paulada na cabeça dele mesmo pra ele escutar não sei se esse aqui demora três turnos temos o Shabit normal já deu limite já né então pra tapar o buraco por hora desse daqui pode colocar dois antigrandes desse aí fecha 20 aqui pode colocar pra liberar mais levantaria muralha que dê pra gente liberar de tropa então a gente vai ver por hora a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver Acho que agora foi todo mundo, menos o Kateb O que eu posso fazer com você, amiguinha? Eu poderia pegar a torre retorcida, que é a última cidade importante que o Cabal tem Inclusive ele não deve estar recrutando tão bem, porque a corrupção está bem baixa de Tzint É o Senhor de Hymry Eu servei o de Ravon Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a torre retorcida É mais importante eu tirar essa cidade do Cabal do que perder uma cidade pequena Que não está nem desenvolvida ainda para o Malos Só para trás daqui já vou a mimir também, gente Que a minha hora chegou, como diria o mestre Tartaruga do Kung Fu Panda A minha hora chegou Como é que era o nome dele mesmo? Mestre Ogwi É uma coisa Enfim, o mestre Tartaruga É, agora apareceu o exército do Malos dando na escura e com o salão na escura O Nehekara será meu Tá doidão? Ah, doidão a gente sempre tá, né? Agora, o Nehekara O sol não vem chegando e piora O sol não vem chegando e piora Obrigado Certamente Atrataruga R doido Isso Sabedoria da 5ª Dinastia O rei Setep usurpou o trono de Khemri, restaurando o sacerdócio e a necrópole. A partir daí, Neckara voltou a prosperar. Com certeza vou colocar esse exército aqui em cima.